A Polícia Militar foi procurada pelo Ministério Público e pelo Centro de Zoonose da dificuldade em exercer o seu trabalho junto ao combate da doença chamada leishmaniose. O Nail hoje, infelizmente, é a terceira cidade no estado em propagação da leishmaniose na nossa cidade. Então, já catalogadas 22 residências onde eles desrespeitaram o poder público, não fornecendo dados ou entregando o cão que está contaminado. Então, por isso, a Polícia Militar estará acompanhando a vigilância sanitária para que seja cumprido o papel. Por que a utilização de uma ordem judicial? Bem, essas pessoas que não estão colaborando com o poder público, ele infringe no artigo 268 do Código Penal, que é infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doenças contagiosas. Então, por isso, a Polícia Militar está apoiando a vigilância sanitária. Existe outra punição para as pessoas que estão negando a visita dos agentes e o recolhimento dos cães? Bem, nenhum cidadão é obrigado a apresentar documentos de identidade. Mas, ao ser requisitado pela autoridade policial, ele sim, ele deverá pelo menos fornecer dados. Então, aqueles que estão negando a fornecer dados, ele ser enquadrado aí em uma contravenção penal. Já algum caso de pessoas que já foram conduzidas ao Ministério Público? Olha, a requisição foi feita para a Polícia Militar nesta segunda-feira. Então, agora que a Polícia Militar estará acompanhando os agentes de saúde, eu creio que não vai ter problema, porque é um bem social. Então, eu creio que todos devem participar, colaborar para que a cidade não se torne o primeiro lugar. Nós estamos em terceiro, não é possível que vai ser o primeiro lugar do Estado. Então, vale a conscientização, a gente sabe do amor que as pessoas têm aos cães, mas é melhor salvar um ser humano do que um cão.